Agora vamos falar de um outro animal. Essa reportagem é para aquelas pessoas apaixonadas por cavalo. Vamos saber como é a criação de cavalos da raça quarto de milha. Os animais recebem tratamento especial e participam de corridas e vaquejadas durante o ano todo. Em meio a 1.200 hectares de terra, a criação de cavalos chama a atenção na fazenda. São 160 da raça quarto de milha espalhados nos 30 hectares deste aras. Os animais, potros e adultos ficam divididos entre as baias e os piquetes, que são esses espaços separados por cerca. A espécie é uma das grandes paixões deste médico e também criador dos cavalos. O quarto de milha é o cavalo mais versátil do mundo. Muito dócil, dá para várias modalidades de esporte, um trabalho, corrida, vaquejada, tambor, conformação. Então eu acho que a gente que gosta de animal tem que escolher o melhor. E eu acho que o melhor é o quarto de milha. O aras fica em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, e começou a criação dos cavalos há quase 30 anos. É um dos pioneiros no tratamento da espécie no Ceará. A raça quarto de milha é norte-americana e considerada a mais rápida do mundo para correr distâncias de 200 a 400 metros. Em média, os animais têm 1,60m de altura. Pesam 400 quilos, mas podem chegar a 650. Os cuidados diários são especiais. Desde a reprodução. Hoje você faz toda a inseminação artificial, transferência de embrião. Você tem um garanhão só para fazer repasse. Você compra mais SEMI, dos melhores garanhões do mundo. Então, principalmente a parte de reprodução mudou totalmente. Até a alimentação. Duas vezes eles vêm ao centro de manejo, o que a gente chama de lanchonete, onde é oferecido o concentrado desses animais. Seria uma suplementação, um complemento do programa nutricional desses animais. Ainda tem o cuidado com o pasto, o capim de qualidade nos piquetes, e o uso do mineral de qualidade para complementar essa nutrição desses futuros atletas. Além da reprodução, o aras também usa a espécie para participar de leilões. Por ano, os cavalos são expostos em seis. A cada lote com dois cavalos que vão a leilão, um é arrematado. O outro volta ao aras para receber tratamento especial e ser preparado para as competições. A partir dos dois anos e meio de idade, os animais começam a participar das corridas. Aqueles que se destacam nas pistas continuam na disputa por títulos e na quebra de recordes de velocidade até os cinco anos. Geralmente, os animais que não chegam em corrida, eles dão para outras modalidades equestes, como tambor, como vaquejada. E, graças a Deus, o aras tem muito destaque nessas provas. Agora, em tambor, que está começando aqui no Nordeste, a gente já tem alguns animais se destacando. E, em vaquejada, no cenário nacional, nós temos muito putro nascido aqui no aras que se destaca bem. Em média, um cavalo da raça quarto de milha vive uns 25 anos. Durante esse tempo, recebe toda a atenção e a companhia dos tratadores. Paulo é um dos mais novos no aras. Depois de trabalhar na construção civil, chegou aqui há oito meses e, apesar do pouco tempo, já faz planos para se qualificar e crescer dentro da profissão. Passei a ganhar mais, passei a melhorar mais a minha vida aqui. Por exemplo, uma moto, né? Porque antes eu não conseguia, né? E aqui eu já consegui, já. Trabalho com cavalo e acho bom trabalhar com os bichos. Mexer com cavalo no dia a dia. Mexer com cavalo no dia a dia.